Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista. O tomate previne o surgimento do câncer de próstata? É sobre isso que a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje. Bom, antes da gente começar, gostaria de mais uma vez pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, tá ok? Bom, o tomate é bastante rico numa substância chamada licopeno, que é a substância que dá a cor avermelhada ao tomate. Esse licopeno pertence à família carotenoide e também está presente em outras frutas, como, por exemplo, a melancia e a goiaba. E esse licopeno, ele possui propriedades antioxidantes bastante potentes. Então, foi hipotetizado que essa propriedade antioxidante do licopeno poderia prevenir o surgimento do câncer de próstata, poderia reduzir a incidência, o surgimento desta doença. Mas o que a ciência diz sobre isso? O que os trabalhos científicos mostram a respeito desse tema? Bom, existem três trabalhos principais, três revisões sistemáticas que procuraram analisar essa relação entre o licopeno, muito presente no tomate, e o surgimento do câncer de próstata. Revisões sistemáticas são trabalhos bastante poderosos que eles reúnem os principais trabalhos que foram lançados até aquele momento a respeito de determinado tema. Então, você pega toda a literatura, tudo que foi publicado sobre determinado assunto até aquela data e reúne num único trabalho que acaba ficando com um poder estatístico muito maior do que um trabalho único. Bom, a gente tem, então, uma revisão sistemática de 2012, uma revisão australiana, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessa mais, que avaliou essa relação entre o surgimento do câncer de próstata e o licopeno. E esse trabalho inicial de 2012 não conseguiu encontrar uma relação entre a redução, o surgimento do câncer de próstata e o licopeno. Aparentemente, não houve nem melhora e nem piora do surgimento da doença naqueles pacientes que consumiam uma quantidade grande de licopeno. Porém, dois dos trabalhos que foram usados nessa revisão sistemática mostraram que naqueles pacientes que já tinham câncer de próstata havia uma redução no nível de PSA naqueles pacientes que faziam uso de licopeno. O que sugere que pode haver uma contribuição, inclusive, no tratamento do câncer de próstata para aqueles pacientes que consomem tomate, que consomem o licopeno. Mas são trabalhos pequenos, a dose do licopeno não foi padronizada, então a gente não consegue nem confirmar e nem excluir um efeito benéfico do licopeno no tratamento do câncer de próstata, por serem trabalhos limitados. Em 2015 foi lançada uma outra revisão sistemática, dessa vez na China, que avaliou o número maior de pacientes, o número maior de trabalhos. Já nessa segunda revisão sistemática, aparentemente havia uma relação linear entre o consumo de licopeno e a redução na incidência no surgimento do câncer de próstata. Então, aparentemente, quanto maior a dose consumida, maior a quantidade de tomate e de licopeno consumida, menor era o risco de surgimento de câncer de próstata. E em 2018, uma outra revisão sistemática, dessa vez americana, que envolveu mais de 24 mil pacientes com câncer de próstata e mais de 260 mil participantes normais, também demonstrou essa mesma tendência, uma relação linear de quanto maior o consumo de licopeno, maior o consumo de tomate, menor a incidência de câncer de próstata, isto é, menor o surgimento dessa doença no indivíduo. Então, qual é a conclusão de tudo isso que eu comentei até agora? Aparentemente, existe sim uma relação entre o consumo de licopeno, isto é, o consumo de tomate, e o surgimento do câncer de próstata. E é uma relação linear, isto é, quanto maior o consumo de licopeno e de tomate, menor a chance de ter câncer de próstata. São necessários mais trabalhos, trabalhos mais robustos para esses achados serem confirmados, é necessário mais pesquisa nesse sentido, para ver os mecanismos, como o licopeno conseguiria reduzir a chance de aparecimento do câncer de próstata. Mas, esses trabalhos iniciais são bastante animadores, eles mostram que realmente pode haver um efeito protetor do tomate em relação ao câncer de próstata. Bom, e é isso pessoal, todos os links com os artigos que eu comentei vão estar na descrição do vídeo, para quem quiser ver com mais detalhes sobre esse assunto. Qualquer dúvida sobre o tema, sobre câncer de próstata, vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo a todos vocês. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo então, fiquem com Deus. Grande abraço!